É, eu joguei bastante o Deus da Guerra, Deus da Guerra 1, Deus da Guerra 2 Sou louco pra jogar o 3, mas até agora eu não tô com um console pra ir É isso, eu não tenho um... O começo do 3 pra mim é uma das coisas mais... É, o começo do... o começo do God of War Ah, entra aí, viado Somistas! Olha, pega a cadeira e não aperreia, cara A gente tá gravando aqui, olha o tempo que a gente tá gravando É isso O que ele tá aqui, tá aqui, gente Eu curto qualquer plataforma, cara É, tendo um conteúdo bom, tá bom demais Não, ei, agora a gente disse que a gente não é cachista maniaco nem nada Aqui é, viu? Esse é Esse aqui mata se você falar o prestígio perto dele, é capaz dele explodir Olha, o que é misericórdia Sim, aí o que acontece? O cachista é brabo Pra mim, pra mim, não tem nada Foi feito o God of War 2 God of War 2, aquele início dele É tipo assim, parece que eles gostam de impactar no início do jogo, galera O início do 2 foi foda, cara Era estátua ali e tal E o início daquele God of War 3, meu amigo É porque ela é assim, pá Mas depois você vê que o jogo vai dando uma... É Vai dando uma caidinha Aí vai chegando aí, chegando nos chefes Eles dão aquela incrementada de novo Aqueles dois ali... O dois, o dois, acho que eu joguei tanto Que se fosse mídia, tinha furado É o melhor que tem, não é? Tinha furado disso, que eu joguei tanto dele Aquela... seja, aquela cinemáticazinho contra o Gigante no início Se o cara jogar com um real é bom demais, vinho Um real? Sim, um real A estátua lá de um real, pô Meu irmão, a estátua... é mesmo? É o... é o... é o... é a estátua de um real Deu... tem... 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 tem tem... Isso, tem... Aí dentro, gente É a zoeira, gente A zoeira, gente Não, não, não... é a zoeira É a zoeira É o mais chato de um real É o mais chato de um real É, é, não... mas na moral... na moral mesmo, velho É... é o que eu tô dizendo Eu gosto Zerei muito Eu vou ser zero Tem que habilitar a p... da espada de... O meu irmão, eu joguei pra caramba na época do Play foi o Ratchet & Clank, que é o do robozinho e aquela rapazinha indígena. Eu nunca joguei. Eu curti pra caramba, isso é o da Sony, vai lançar o novo agora no Play 5, que é o da próxima geração, que vai vir uma personagem fêmea agora no lugar do Ratchet. Rapaz, eu acho que eu joguei alguma coisa da Ratchet & Clank no deserto, assim, eu acho que eu tenho pra mim que eu joguei. Outro jogo que eu joguei pra caramba no Play foi Crash, é outro jogo que eu era viciadão. Nunca joguei. Eu joguei pra caramba, eu joguei Crash Kart, Crash, o Trino, a gente não podia. Crash Bandicoot, né? Aquele que era o mascote. É, é pra falar pra galera que eu não tenho preconceito com nada, principalmente com videogame também. Eu, o meu problema, o meu problema é o seguinte, eu busco melhor. É, é. Eu busco melhor. Se, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, se tudo que tá acontecendo hoje fosse pro lado do Playstation, quando eu fosse comprar meu console, porque eu vou comprar agora grátis, eu consegui ver. Eu vou comprar, eu vou. Já tá migrando, tá pra fazer. Já tá migrando, pra fazer ação. Se diz, é isso, cara. Se fosse tudo isso rolando pro lado do Playstation, meu amigo, pode ter certeza que eu ia pro lado do Playstation. É isso. Não, não tenha dúvida. Se fosse o Game Pass no Playstation, aí eu, por exemplo... Mano, vai sair agora o... Mano, né? Aquele jogo lá de terror, rapaz. Vai sair? Que ele é renderizado no... The Media. The Media vai sair. 180 box conto. Eu tenho o Game Pass de um ano. Quando eu sair, eu vou jogar de graça, Santiago. Eu não vou gastar nada. É um serviço, cara. Eu não vou gastar nada. Quem fala mal de Game Pass é porque não conhece o serviço. Os jogos exclusivos estão todos permanentemente. Não vão sair de lá. Alguns jogos de multiplataforma, de acordo com o tempo... Não, os multiplataforma que não são... Que não são da empresa. Mas o estilo... Os first party... É first, né? O third party é os que são... É o story party. São dois dias. Os first party da Microsoft não vai ser... Pronto, agora, por exemplo, no começo do mês agora, vai entrar o Doom. O Doom é Eterno. Vai entrar o Forza Motorsport 7, que eu ia comprar. E o Doom ficou ruim, o Doom agora ficou ruim. Ah, é? O Motorsport 7 tá chegando no Game Pass? Não tem. Vamos pegar e vamos fazer uma corrida online pra ver quem toca o terror. Vamos lá. Se alguém assistiu uma live em mim jogando foza, já sabe que eu tomei um... Já tem um embate aqui, já tô chamando pra uma corrida já. E o ganho do avatar dele é VIP, ele sai batendo tudo. Ele foi jogar contra o meu drivatar lá, se lascou-se todinho pro meu drivatar lá. Foi, foi? É. Meu drivatar é profissional, não brinque não. Mas o meu drivatar é o estilo Dick Vigarista. Da corrida maluca. Você vai fazer a curva, aí eu meto o pé, bato em você pra fazer a curva e você sai pra ver a estrada. Eu quero ver ele fazer no Horizon 4 isso aí. Passar alguma coisa. Se tu fazer isso aí no Horizon 4, tu vai expulsar a corrida da mesma hora. Mas é online, né? Tem um sistema mecânico do Modo Online que eles botaram. Mas você pode desligar. É. Literalmente, se for o Modo Online, não. Tem como não. Pode, mas quem cria a corrida não pode desligar não. É, pode ser que faça isso aí. Porque se eu, se for eu querendo a corrida, pode ser o Dick Vigarista sim. Eu posso, eu posso virar até aquele pessoal da quadrilha lá que vem armado em cima, tirando. É. Embaragem. Eu vou lá do Rabugento. Eu quero ver. Qual o Rabugento? Eu quero ver. Vai ser resenha isso aí. Tem um Rabugento, tem outro. E o Dick Vigarista é o mesmo personagem, mas é diferente. Mas é o Dick Vigarista, pô, né? O do Bigodinho. É o do Bigodinho, tem um cachorro. Quando eu jogo, eu sou o Dick Vigarista, porque nas curvas, aí você tem que desacelerar e fazer a curva direitinho, né? Eu não. Quando eu vejo que tem um carro na minha frente, eu acelero, uso o carro de escouro pra poder passar e o carro se pode parar. Eu vou fora. Isso é correr. Irmão, irmão, aqui é veloz e furioso, importante é ganhar. Isso aí, isso aí, importante é ganhar. E ganhamos a guerra. Tem gente, não. Ai, meu Deus, lá vai, lá vai. Ganhamos a guerra. O que foi prometido tá aí, tá melhor do que a gente esperava, né? Então a gente vai terminar aqui e a gente vai começar outro vídeo aqui pra falar justamente dos consoles. Porque esse vídeo começou a dizer assim, a gente vai falar dos novos consoles da nova geração. Menino, aí começou a falar de jogo. A gente é assim, quando a gente parar pra falar de jogo, acabou, foi tudo. Vamos tentar focar só nos consoles. Se tiver que falar de jogo alguma coisa, ser da nova geração, certo? Não vai feio, porque feio, ele já monopolizava, porque tem parado, viu? Já falou. Aí já falaram que tá pra sair agora. Esperem feio, porque vai tocar, vai tirar onda, cara. Vai tocar ou tem outro. Tirando pelo que a Playground faz com os fóruns aí. Eles trabalham muito bem. E a equipe que eles estão trazendo. Fora, tem dois lá dentro que eram da Rockstar. O cara da iluminação e o cara da parte de roteiro. Dois profissionais de peso. E esse tá por dentro, eu não tava sabendo nada disso. São dois profissionais de peso que trabalham diretamente no Red Dead 2. Eita. É, vem a equipe de peso aí, viu? Tem uma equipe de peso ali dentro. Cabe informado, né? Não brinquem não. É outro assunto. Esse canal não dá dinheiro ainda não, mas no dia que der eu vou contratar. Vou contratar. Vou contratar. No dia que começar a dar dinheiro eu vou contratar. Vou contratar. Galera, confia na equipe da Microsoft, que os caras estão fazendo o trabalho perfeito. Não, a Microsoft nessa geração fez, não deram bonitinho. Fez certinho. Apanhou pra caralho. Confia. Apanhou pra caralho. Apanhou uma apreentura. E eu acho que muito disso que tá acontecendo agora, eu acho que é meio que uma vingança. Eu não sei, eu olho isso como uma vingança. Eu olho assim de boa, né? De 2013. Não estamos esquecidos de 2014. Eu acho que o próprio, o próprio, o próprio, o Onyx. O Onyx foi uma resposta a essa confusão toda de 2013. 1080p, 1080p, 1080p. Mano, eu ia, eu, antes de finalizar o vídeo, eu quero falar um negócio certinho. Quando começou essa geração, em 2013 lá, a gente no Xbox já tinha, né? A gente, eu falo como se eu tivesse jogado no começo. Eu não joguei no começo, mas eu tô falando. No Xbox já tinha, né? E eu não sabia. Eu tava no Playstation. O que eu sabia na época do Playstation é o seguinte. O Playstation é melhor porque é 1080p. Tem mais resolução. Aí quando vieram me contar, era o quê? Mais gráfico. Eu nem olhava pro Xbox. Eu não sabia, não sabia. A informação que chegava pra mim era essa. Eu acho que era a mesma informação que chegava pra maioria das pessoas. 1080p é melhor, é não sei o quê. Tem mais frame rate. E era tudo mentira. Eu tiro pelo Final Fantasy XV mesmo. Final Fantasy XV, quando foi lançado, se eu não me engano, tava 700... Não era 800. Era 720p no Xbox One, o Fat, né? O grandão. E eu tava jogando ele lá e eu tinha um amigo, na época, que ele até tava jogando no Play 4. E ele até falou pra mim o seguinte. Eu comentei, né? Nossa, enquanto saiu uma matéria falando que no Play 4 tava dando uns engasgos, dando umas travadas. E eu tava jogando no Xbox One, de boa, liso e tal. E o pessoal falando que tava dando uns engasgos, que tava com uns problemas de textura. Aí eu comentei isso. Eu postei e fiz um comentário embaixo. Eu postei a matéria e fiz um comentário embaixo. E pô, é o que eu tô jogando liso, né? E aí, esse meu amigo até comentou embaixo, assim, dizendo que... Não, mas aqui no Play 4 é 1080p. Mas aí fica aquela questão. Vale a pena ser 1080p? Capar os gráficos? Deixar uma coisa mais feia, né? Visivelmente. Pra ter um pouco mais de antializa ali e tal. E ainda assim ficar engasgando? Ou é melhor tirar um pouco da resolução? Deixar os gráficos mais constantes, mais consistentes, tá? E o jogo rodar de forma mais consistente. Com frame rate, né? Até a textura era melhor, hein? Até a textura estava melhor. O problema é que não tinha o mesmo antializa. Se eu não me engano, no Xbox, quando eu via, a diferença de um pro outro, fora isso aí, era mais o antializa, que você via mais serrilhado no Xbox, entendeu? Até por conta da resolução também. E aí, é isso que eu falo. Quando eu fui jogar o Dark Souls 3 no PC, eu cheguei a falar burrice de comprar um PC de quase 5 mil contas, hein? Quase 5 mil contas e o PC não aguentou rodar o Dark Souls 3 no alto, no alto. Não era nem no topado, era no alto. Full HD 60, ele não rodava. Ele ficava engasgando no... Tinha hora que ele ia pra 40, tinha hora que ele descia pra 19. Que diabo é isso? Sabe o que foi que eu fiz? Coloquei 720p, certo? Deixei no alto do jeito que estava. Tirei um ponto do antializa, que eu trouxe no número 2x, pra 4x, eu deixei em 2x só. Pronto. O jogo ficou 60p. 60 cravados. Mano, PVP era a coisa mais linda, mais gostosa do mundo. Ali é bom. Aí eu voltei pro Xbox, não voltei pro Xbox na época. Uma coisa que me fez falta foi isso, o 60 FPS. Eu não sabia a diferença que fazia o 60 FPS. Eu vi o pessoal falando de frame rate, eu não entendia. Aí eu comecei a entender ali. Aí, tanto é que depois eu comecei a pensar. Poxa, eu joguei Bloodborne. Tinha uma raiva tão... Era uma raiva condenada nos PVP do Bloodborne, porque era um lag, um engasgo. É um sofrimento ali, pra você fazer um PVP no Bloodborne. Até contra os Bills inimigos mesmo é ruim. É um dos problemas do Dark Souls aí, isso é um lag geralmente no PVP. Mas no Bloodborne, no Bloodborne você vê que ele tava bem otimizado, a questão de textura e tal, não sei o que. Sabe o que é que podia ter feito ali? Diminuir o antialize, diminuir a resolução pra 720p. Mas não, tinha que empurrar o 1080p pra deixar o jogo do jeito que tava. Foi então até 900p, galera. É, 900p, eu podia deixar 900p. Não tinha nem tanta diferença. Deixa eu ligar essa luz aqui de fora. Os gráficos geralmente não importam, não importa a diversão no jogo. Eu falo mesmo. Ó, importa, importa, importa. Importa o que o Series X sair. O Series X sair. E o Onyx também, o Onyx fez o trabalho... É, o Onyx fez o trabalho. O Onyx fez o trabalho dele. Fez muito bem. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, certo? Eu... A gente começou o vídeo, ó. A gente começou o vídeo completamente errado. Eu não apresentei ele. Tá? Esse aqui é o José Neto. José. Eu falo José Neto toda vez. José Antônio. José Antônio. José Antônio. Esse aqui é a sonista. Sonista, ele dá uma porção ali. O famoso vai querer. Vai! E é isso, pessoal. Vou ficando braqueiro. A gente vai... Se quiserem a game tag minha aí, vou deixar com o João aí pra ele colocar no canal. Pronto, ele deixa eu colocar a game tag aqui embaixo. Vou jogar lá de junho também, se quiserem. De junho, me joga nele. Só pra assistir. O negócio dele é... Não tem o playstation. Então eu vou colocar a game tag dos três aqui embaixo agora, certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Ficou longo pra caramba. Uma hora de vídeo conversando besteira sobre o jogo. Tá ok? Se você não tá inscrito aí no canal, se inscreve. Deixa o joinha pra ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo. Deixa um comentário aí. Diz aí o que você acha sobre o que a gente falou aí. Um abraço, um beijo e até a próxima, pessoal. Fui! Falou, cara.